Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Thaisa Alves e mais um vídeo do nosso Thaisa todo dia, isso mesmo, vídeo todos os dias agora nesse mês de fevereiro. E hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz assim, aleatórias, né, de algumas coisinhas aqui pra casa. Eu vou começar mostrando, gente, essa bandeja, quem me acompanha lá no Instagram já viu, lá no Instagram e na fanpage. Gente, eu postei no dia que eu comprei ela, nossa, eu achei ela linda, linda, linda. Essa bandeja eu paguei R$36,90. Nossa, eu achei ela um crema de Paris, né? Linda eu achei. Eu não sei se eu vou deixar ela aqui no meu balcão na cozinha ou lá na sala, mas por enquanto ela tá aqui na minha cozinha. Naquele balcão que quem tá me acompanhando naquele diário de decoração que eu comprei, eu coloquei ali em cima e achei que ficou bem legal. Ela é assim, cremezinha atrás e na frente, isso aqui é de vidro, olha. Nossa, eu achei linda, linda, linda. E aí, nessa mesma loja que eu comprei essa daqui, eu comprei um joguinho americano, né, pra poder tá usando na minha mesa, né? Que eu comprei junto com aquele balcão que eu mostrei. E nesse joguinho que ele é de plástico, né, esse aqui eu paguei R$2,49 em cada um. Eu comprei oito, né, aqui a mesa de oito lugares, eu comprei oito aqui, R$2,49 em cada um. E comprei um pra Júlia, que eu vi, olha que fofura, com esse desenho de hipopótamo. Essa aqui foi R$2,99, né, eu só comprei um, só tinha um rosinha, aí eu trouxe esse pra ela. Eu comprei também, aí foi em outra loja, eu comprei esse de tecido, esse jogo americano, coloridinho. Eu achei bem legal, só que ele vinha seis peças assim e vinha o caminho de mesa. Aí eu falei, mas moça, eu preciso de oito, você não tem nenhum joguinho com oito e tal. Ela falou, não tenho. Ela falou, o que você pode fazer? Leva, você pega o caminho de mesa, corta no meio, porque ele não é costurado e tal, e você desfia. Eu falei, nossa, ótima ideia. Aí eu trouxe, cortei, ele ficou um pouquinho menor que os outros, mas não faz nem muita diferença. Acho que eu nem... tá aqui pelo meio. Mas aí eu fiquei com oito peças, eu não ia usar o caminho, né? E nesse joguinho aqui, olha, eu paguei R$35,00 e eu gostei bastante. Eu não trouxe outro porque só tinha essa estampa, não tinha outra estampa. Aí eu fui lá naquelas lojinhas que antigamente eram as nossas lojinhas de R$1,99, que agora é R$2,99, né, aqui na minha cidade. Eu comprei algumas coisinhas. Eu comprei esses descanso de panela, né, pra colocar na mesa, pra colocar minhas panelas. E eu comprei, eles vieram assim, cada dois eu paguei R$2,99, né? Então eu comprei três joguinhos, então eu fiquei com seis deles. Eu comprei duas tigelinhas, elas são bem fininhas, olha, pequenininhas, da Sanremo. Eu comprei pra colocar na lancheirinha da Júlia, porque a que veio, aquela tigelinha que veio, eu achava bem grandona. Aí você coloca dois pãozinhos, eles ficam meio que dançando lá dentro. Aí eu comprei duas iguais, uma pra estar colocando pãozinho, biscoito, né? De vez em quando eu mando aquela da Barbie mesmo. E a outra pra colocar as frutinhas dela, né? Aí eu comprei duas, foi R$2,99 cada uma também. Comprei uma luva dessa daqui, porque a minha, não sei o que aconteceu, sumiu. Aí eu achei essa estampa muito bonitinha, né? Também foi R$2,99, veio ela e veio esse tecidinho, que é bom pra segurar às vezes no cabo da panela, né? Tem uns cabos meus aqui de panela que eles esquentam. Aí eu comprei essa espátulazinha de silicone, que veio junto com o pincelzinho. Eu já tenho um, mas o meu é mais grande, eu peguei esse menorzinho, também foi R$2,99. E comprei uns prendedores de roupa, esse aqui vem com 18 unidades, foi R$2,99. E aí eu tava no caixa e vi essas coisinhas aqui, gente. Olha que fofurinha, eu achei tão lindinho. E aí eu perguntei, sabe o que é isso, gente? Um mini ventilador. Eu achei uma graça, acho que esse aqui tá com pilha. Olha, gente, ele venta mesmo. Tão bonitinho, eu achei. Aí eu trouxe um pra cada uma das meninas. Foi R$2,99 também. Cada um eu trouxe um rosa mais escuro e o outro mais claro. Eu achei tão fofinho, porque se elas não quiserem usar, né? Eu já pensei na Bia, que na Bia uma vez me falou assim Ah, mãe, acho que eu preciso do ventilador pra ficar acendendo o ônibus. Que olha, quando ela vai do serviço pro trabalho, é bem no horário do meio-dia, bem quente. Aí ela fala, ah, eu preciso do ventilador. Mas na hora eu lembrei. Eu não sei se ela vai querer usar, né? Mas eu achei um barato. E se elas não querem usar, mas pra deixar de enfeite no quarto delas, né? Vou ver qual cada uma vai querer. Um rosa mais escuro ou um rosa mais claro. E eu vou dar um pra cada uma. E foi R$2,99. Eu achei um charme, gente. Então essas foram as comprinhas que eu fiz aqui pra casa. Espero que vocês tenham gostado, né? Um pouquinho aqui pra minha cozinha aqui de coisas. E essas fofurinhas aqui. Tá bom? Não se esqueçam de curtir a nossa fanpage. Seguir a gente lá no Instagram. Tá bom? Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!